Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal Deia Rosa. Gente, olha como tá hoje minhas rosas, só vocês terem uma ideia. Só folhagem, só ramo, só o pé da flor, né? Só o caldex, só o vaso e cadê as flores, né? Nós estamos aí num período de muita chuva, mas não sai desse vídeo que eu vou te mostrar o que aconteceu, o que tá acontecendo com a minha rosa, porque você precisa saber, porque é mais uma das pragas que atacam as nossas rosas. E aí nós vamos aprender a identificar. Gente, olha aqui, primeiramente eu quero mostrar todas as minhas rosas. Cada rosa dessa é um ID diferente, uma cor diferente. Gente, tem a sua identificação, tem a sua identidade essas rosas, né? São rosas diferenciadas, com ID diferentes, batizada. Gente, olha quem tá vindo aqui, olha. Olha o que tá vindo aqui. Muita vagem vai chegar aqui, né? Mesmo no período de chuva, fiz a polinização. Pode fazer polinização no período de chuva? Pode. Tem problema nenhum não, tá bom, gente? Então, esse finalzinho aqui, esse horário que nós estamos aqui, finalzinho da tarde, de quatro horas pra cinco horas, né? O sol já começa já a diminuir bem lá em cima, né? E aí, nós estamos aqui com uma diversidade de rosas. E aí, você precisa... Olha como fica linda as rosas na chuva, né? Olha aqui. A flor começa a sair, começa a queimar um pouquinho, mas é natural, né? Período de chuva, a rosa do deserto não se adapta. Não gosta de chuva, ela quer o sol pra florir, né? Mas, de qualquer forma, ela fica assim, ó, muito linda, né? Olha, a parte vegetativa dela, como fica bem verde, bem bonita. Ah, gente, não tem flor. Que pena, não tenho flor pra mostrar pra vocês. Olha como tá. A minha índigo glazed aqui, como ela flore, né? Tá uma árvorezinha, coisa mais linda, né? Mas, tá sem flor. Tudo tá sem flor, gente. Sem flor nenhuma. Mas aí, olha, a minha tongue, que coisa linda. Olha a tongue, gente. Que espetacular. Depois de muita chuva, tá tomando muita chuva aí todos os dias, o dia inteiro. As folhas tão tudo ficando saudável, verdinha. Coisa mais linda, né? Existe aquelas, como eu vou mostrar pra vocês aqui, gente. Olha. E às vezes elas ficam um pouco amareladas, queimadinhas. Isso aqui são fungos. Que acaba a folha ficando amarela, feia, né? E aí, o fungo, você só faz aqui, passa a tesoura e corta, né? E algumas folhas, realmente, elas ficam assim, ó. Bem, ó. Chega até a cair. Caiu. Fica feia. Por conta de muito inverno, muita chuva. É natural? É natural. Não precisa você se preocupar também, né? As folhas ficam um pouco queimadas. Ou elas vão cair, ou você pode vir aqui e cortar com a tesoura, né? Ou passar um fungicida. Olha como ela também fica. Mas aí, eu queria te contar que nós estamos aqui com um vestígio de algumas bolinhas, né? Que bolinhas serão essas? Aí, olha, quando você encontrar essas bolinhas, que são fezes, né? São cocô, né? De algum bicho que tá na proximidade das minhas rosas. E aí, você tem que também aprender a identificar. Hoje, eu vim te contar que esses cocôzinhos, nada mais, nada menos que é o cocô da lagarta. E aí, eu comecei, ó. Ela tá aqui nessa área, né? Então, eu comecei a procurar por todas as folhas onde ela se encontrava, né? E ela fica tão verde, tão bem camuflada, que você não acha. Mas você tem que botar aí quatro vezes mais os seus olhos, né? E procurar de verdade. Por cima, por trás da folha. Pra poder ver onde ela se encontra. Certo? Vai, Lame Deus, olha. Bem pertinho, né? De mim. Olha aqui que coisa mais nojenta e chata. Essa daqui, gente, é uma outra praga, né? Que se você não encontra, logo, ela come todas as folhas da rosa do deserto. Vocês podem observar aqui, olha aqui como ela tá fazendo. Ela tá comendo. Isso aí é o jeito dela apresentou na... Olha, essa aqui foi tudo que ela comeu. Essa folha aqui, ó. Você pode observar que ela já está detonando, né? Então, é mais uma praga. Além daquele vídeo que eu postei aqui, mostrei pra você todas as pragas que a gente... Que a gente tem nas nossas rosas, que fazer, como combater, né? Mostrei pra você quais são elas. E essa daqui é mais uma delas. Gente, então essa daqui, olha aqui. Olha como ela tá bem gordinha, né? É tanta comer. Ela se alimenta por folhagens, né? Então, aqui é o que mais tem folha, né? Folha é o que mais tem alimento pra ela comer, né? E aí, ela tá aí, enchendo a barriga, comendo folha até dizer chega, né? Acabando aí com a folhinha da rosa do deserto. É uma bebê, essa daqui. Olha que calda aqui, mais fofinha, né? Mais gordinho. E tá aí, ó. Detonando a folha. Olha, a rosa do deserto, ela é baby, né, gente? Um tamanho tão pequenininha. E mesmo assim, pequenininha, ela resolveu vir pra essa pequenininha, né? E tá aí detonando ela. Então, se a gente não cuida, não tira, sabe o que vai acontecer? Ela vai comer todas as folhas. Sem dó e sem piedade. Olha como tá o bucho dela, gente. De tanto se alimentar. Então, o que você faz? Você vem aqui, gente, não precisa ter medo não. Vem aqui com o dedo aqui, ó. Ela não queima, ela não faz nada, tá? Ela é até muito macia. E aí, dá licença, menina. Desculpa, mas aqui você não vai. Certo? Então, ó, isso aqui é a folha. Olha como ela é por baixo, gente. Olha, isso aqui são as patinhas dela, né? Então, ela começa a comer. Começa a querer mais e mais comida, né? Mais folha. E aí, olha como ela é. Tá vendo? Então, ela não queima. Você pode tirar com maior naturalidade, numa boa. E tira. Olha as garras dela aqui, gente. As garrinhas dela aqui, que faz, ó. Comer a folha. Essa aqui é a cara dela aí, ó. Tá vendo? A boca. Olha aí. Essa é mais uma praguinha. Indesejável que entre na sua rosa deserta e faz estrago. Essa aqui é a folha que tá... É uma folha que tá queimada, né? E aí, ela faz isso. Ela já tá começando a se torcer toda. Não tá gostando de eu ter pego ela. Está com raiva, né? E essa daqui é ela, que tá fazendo, ó, todo esse estrago. Olha que terror, né? Esse é mais um terrorzinho aí das nossas rosas. Mais uns vilães aí, que não ajudam e só prejudicam as nossas rosas. E aí? Você tem rosa aí do deserto? Tem lagarta com menos suas folhas? Então, corre. Dá uma olhada aí. Período de chuva, período de inverno. Aparece demais nas suas rosas. Gente, então corre. Todas essas fezes dela aqui, tudo é dela. Lá vai com menos folhas e vai botando pra fora, né? Gostou desse vídeo? Será que eu vou merecer seu like? Então, tô te contando uma próxima... Um próximo vilão aí de nossas rosas, né? Do deserto. Olha, gente. Fácil de você pegar. Olha como é fácil. Tranquilidade, ó. Ela não machuca, não faz nada. Isso aqui não tem muito o que fazer, né? Você pegar, matar e jogar fora. Não tem o que fazer, né? Porque se você deixar ela viva, ela vai entrar e vai comer outras rosas do deserto sua, não é verdade? Então, quem gostou, já deixa seu like aí. Vamos pro próximo vídeo. Beijo, tchau. 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 Tchau.